Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vocês devem estar estranhando o foninho aqui, mas é que eu estava percebendo que os nossos vídeos estão saindo muito baixo e não está dando para entender o que eu falo. Então eu resolvi colocar o meu foninho para melhorar o som para vocês escutarem melhor. Bom, hoje eu trouxe um vídeo sobre máscara facial de argila preta e os benefícios que a argila preta tem no nosso rosto, que ela causa no nosso rosto melhor. Bom, existem vários tipos de argila. Argila branca, argila rosa, argila verde, argila preta e várias outras. Mas hoje a gente vai focar na argila preta. A argila preta tem silício, alumínio e titânio. A argila preta é a mais procurada para as máscaras faciais, porque ela tem um alto poder purificante. Ela é capaz de limpar profundamente os poros e reduzir os efeitos causados pela poluição e o estresse diário. E também a argila branca tem propriedades antioxidantes, previne o aparecimento de manchas escuras, ajuda nas olheiras, ameniza linhas de expressão e vários outros benefícios. Então, sem mais delongas, bora para a nossa máscara facial. Eu comprei essa argila preta na Casa de Produtos Naturais. Você encontra lá. Você compra o tanto que você quiser, gente. Também tem de sacos grandes, mas é mais caro. E olha para vocês verem a preta. Bom, eu vou estar usando um potinho. Qualquer potinho que você tiver, você vai pegar uma colher pequena. E vamos lá para a nossa receitinha. Bom, pessoal, para a nossa receitinha, a gente vai usar duas colheres. Não precisa ser muito. E em vez de água, eu vou estar usando o soro fisiológico. Mas, se você quiser usar água, pode usar, mas que seja água mineral. A gente vai fazer tipo uma pastinha. Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes de eu estar aplicando a nossa máscara, eu vou estar umedecendo a pele com o algodão e com o soro fisiológico. Eu vou estar dando uma limpada na pele. Lembrando que você não precisa estar secando a pele, tá? Você pode deixar ela meia úmida. Bom, rosto limpo, eu vou estar utilizando um pincel, gente, seja qualquer pincel da sua preferência que você tiver. E vamos aplicar a nossa máscara em todo o rosto. Gente, eu vou estar aplicando também aqui na região das olheiras, porque eu não sei se eu já disse em algum outro vídeo, mas eu acho que sim. Eu tenho muitas olheiras, entendeu? E ajuda, então eu também vou estar aplicando. Mas se você for aplicar, cuidado com a região dos olhos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.